Oi pessoal, aqui é a Ana, vamos para o unboxing da TAG de novembro de 2017. O MIMO é um baralho literário, depois eu abro aqui para mostrar, e vamos ao livro do mês. A boxe, a revista, e o livro é As Três Marias de Raquel de Queiroz, o marcador, o livro edição capa dura, edição exclusiva da TAG. Vamos ver então o MIMO, baralho literário, deixa eu botar para cá, e é um baralho, um baralho normal, com as cartas normais, e atrás é TAG. Bom, então é isso, esse é o kit do mês de novembro de 2017 da TAG. Beijinhos, até o próximo mês!